Eu vejo que não conheço Eu fiz não dar apreço Nesta dor que sentimos E é assim que nos entendemos Pois nós sofremos Afinal, por fingimos E é assim que nos entendemos Pois nós sofremos Afinal, por fingimos Tu finges Não te importar Que eu passe a vida a penar Uma constante ilusão Eu fingindo Não te querer Sei que posso sofrer Hora, 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 noite e dias Eu mesmo Não te querer Sei que posso sofrer Hora, hora, noite e dias Tu julgaste Amar alguém Mas é mentira Sei bem Não tenho Não tenho acesso a ilusão E é honesto Meu desespero De fingir Que não te quero Mindo ao próprio coração E é honesto Meu desespero De fingir Que não te quero Mindo ao próprio coração Portanto Reconcidei Ah, é lá É lá Que eu venha Muitas Alô Quando o derrotó Un quarto Desespero Não Não Andarmos Assim De Oّ É É rum É o Pai do Deus